O Rei de Roma Seus gladiadores fogem Tidi está no auge Tidi, 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 Tidi Gladia Tidi Tidi, 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 Tidi Gladia Tidi Dik 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 Gladia Tidi Cuidado, Leão O Rei de Roma lança o Rock em Roma Gladiadores lança os Leões e alguns plebeus E anuncia o show no coliseu O rei de Roma arranja de irritação Os seus leões não rugem, seus gladiadores fogem Didi está no auge Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Cuidado, leão O rei de Roma lança o rock em Roma Gladiadores lança os leões e alguns plebeus E anuncia o show no coliseu O rei de Roma arranja de irritação Os seus leões não rugem, seus gladiadores fogem Didi está no auge Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Tic, 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 gladia Didi Cuidado, leão Obrigado.